Música Está começando o Giro dos Famosos. Entre as celebridades, os casamentos nem sempre são duradouros. Mas a festa é de deixar qualquer um com inveja. Conheça as festas de casamento mais caras do mundo de alguns artistas. Véu, Grinalda e uma conta bem gorda. Uma festa romântica nas colinas da Irlanda. O Bruce Brosnan escolheu a terra natal para a união com a jornalista Kilsha Smith. Ela usou um vestido longo de seda branca com casaco rendado. Ele usou um estilo mais tradicional, uma casaca que custou em torno de 24 mil reais. O casamento aconteceu como um conto de fadas em um castelo na Irlanda. E foi todo decorado com rosas e gardenes. Ao todo, a decoração custou 140 mil reais. Somando tudo, 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 o casório saiu por 3 milhões de reais. Ainda nas telonas, Tom Cruise. A festa que marcou a união do ator com Kate Holmes foi algo espetacular. Para começar, o pedido de casamento foi feito na Torre April, em Paris. O casamento civil aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. E para o religioso, os convidados tiveram que voar para a Itália. A lista de convidados estavam Brooke Shields, Will Smith e o casal Beckham. O local escolhido para a cerimônia foi um castelo do século XV. Para levar essa turma até o castelo, Tom e Kate contrataram um serviço de 100 limusines. Só com esse mimo, o casal desembolsou 250 mil reais. Para o brinde, os atores escolheram um caríssimo vinho italiano que custou 300 mil reais. Ela optou por um vestido branco rendado. E para embalar essa festa, o astro foi o tenor Andrea Bocelli. Somando cada detalhe desse casório, os atores desembolsaram em torno de 4 milhões de reais. Em novembro de 2000, aconteceu a união entre Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas. Eles se hospedaram em um luxuoso hotel antes da cerimônia. Uma diária nesse hotel custa 10 mil reais. Ela escolheu um vestido de cetim que custou 280 mil reais. E isso, sem esquecer a tiara. É, toda cravejada em diamantes. Ela foi o destaque do figurino que custou 600 mil reais. Os convites foram a lá, 007. Todos continham um código e somente o pessoal da portaria sabia reconhecer. Esse convite, Antipenetra, custa entre 10 a 20 mil reais para 200 convidados. As lembrancinhas dessa festa foram caixas de bombons finos e garrafas caríssimas de champanhe. Essa festinha saiu por volta de 3 milhões de reais. O Giro dos Famosos fica por aqui, de volta na semana que vem.